Eu queria que você começasse falando um pouquinho então dessa partida, a gente viu o Inter no primeiro tempo propor um pouco mais, embora a grande chance talvez tenha sido do Palmeiras, mas a gente viu o Inter um pouco mais no ataque, tentando pressionar mais o Palmeiras, e no segundo tempo o Palmeiras, que exigiu muito do goleiro do Internacional, fez o João trabalhar bastante. Então eu queria que você falasse um pouco dessa partida, esses dois momentos distintos, e nesse segundo tempo, por favor. Olha, tem sido um bocadinho isso o cenário dos últimos jogos, nomeadamente empates, já fiz as análises daquilo que tem a ver com o desempenho da nossa equipa no Brasileiro, desde o Bahia por exemplo, onde perdemos o jogo, e na minha opinião não merecíamos ter perdido, mas o futebol é eficácia, como hoje, acho que hoje até que haver um vencedor, até pelas oportunidades mais flagrantes, éramos nós, e como disseste muito bem, o goleiro deles hoje segurou um ponto, na primeira parte num jogo equilibrado, na segunda nós por cima, onde tivemos uma oportunidade de menino, onde o goleiro deles, numa defesa onde o bola conseguiu defender, outra na cabeça do Murilo, o remato do Jonathan, merecíamos mais hoje, mas o futebol é sim, as equipas mais eficazes ganham, fazem pontos, e isso tem acontecido com o líder deste Brasileirão. Não, olha, hoje faltou-nos fazer o golo, o que é que eu tenho de dizer? Se calhar estava toda a gente à espera que nós véssemos aqui hoje num campo difícil, onde no passado e no presente é sempre difícil de jogar, onde merecíamos ganhar e não ganhamos, com outros jogadores, mudando a equipa naquilo que tínhamos que mudar, faltou só fazer o golo, o que é que eu vos posso dizer mais? Continuar a trabalhar, os campeões é assim que fazem, eu não conheço nenhum campeão que só ganhe, os campeões são aqueles que levam as pancadas e continuam, se querem um treinador que só ganhe títulos, descubram, porque eu não sei onde é que está o treinador que só ganhe, portanto, se querem um treinador que só ganhe, não sou eu, porque eu também perco, já tinha avisado várias vezes ao longo do último ano e meio, onde Palmeiras foi a equipa que mais títulos ganhou 5 no último ano e meio, fui-vos dizendo sempre ao longo do tempo, não sabia até quando ia durar, que não íamos ganhar, íamos perder, e pronto, é bom para aquelas pessoas que têm sede de zoar o Palmeiras, o treinador e essas coisas todas têm oportunidade e nós temos que fazer o que fazem os campeões, a mentalidade de campeão é aguentar, dedicar-nos ao trabalho e fazer o que fizemos na segunda parte, só metendo a bola dentro, não o menino entrar dentro do golo, a bola é que tem que entrar dentro do golo, não é o menino, e aceitar o que o resultado foi hoje, mas seguir em frente. Vida que segue, não é o que vocês dizem aqui, vida que segue. Amém. 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 Amém.